Música Viradouro que tem o presidente Hélio Nunes, os presidentes de honra, Marcelo Calil Petros, José Carlos Moná, Sabecio, em memória. O carnavalesco é o Tarcísio Sanon. Diretores de carnaval, Alex Fábio e o Dudu Falcão. Diretores de harmonia, Jefferson Poutinho, Marcos Mendes e o Dudu Falcão novamente. Intérprete, ele, Vander Pires, com esse vozeirão. E o mestre Cissa dispensa a apresentação, tá lá, sob o comando, andando na bateria. Mestre Sala e porta-bandeira, Julinho Nascimento e Ruth Alves, com o enredo Arroboboi Tambê. Arroboboi Tambê, deixou nasceu a cheia. Viradouro que chega com 23 alas, 8 alegorias, sendo 6 carros, 2 tripés, 3 mil componentes na safucaí e tem as cores vermelho e branco. Carnavalesco que escreveu a sinopse de Arroboboi Tambê, Tarcísio Zanon conta pra gente. O enredo da Unidos do Viradouro, Arroboboi Tambê, salve o espírito infinito da serpente. Esse enredo nasce de uma forma muito intuitiva, com a missão de desdemonizar a figura do Vodun. A palavra Vodun significa Vô Rodun, tudo de bom pra você. Então, Unidos do Viradouro, vai entrar na avenida com muita alegria pra alcançar o teu coração. Valeu, Tarcísio Zanon! Agora eu quero muito saber o que o mestre Cissa, o querido Caveira, querido por todos no Carnaval, tá afrontando pra essa noite. A terra da Viradouro, a furação vermelho e branco vai vir com quatro bocas. Uma na cabeça do samba, uma no reflão do meio, que a gente toca a cabula, toca o engechar, vamos tirar uma onda. Vai vir umas meninas dançando no meio da bateria. Na segunda parte do samba, a gente faz um break, depois a gente tem um toque de adarum, que faz parte do contexto do enredo. Onde a gente para a bateria, para a carro de som e deixa a cabalela cantar. Todo o refrão do meio. É isso aí. O pau vai quebrar nossa boca aí, pode ter certeza, hein? Já tá comendo. Aí a comissão de frente da Unidos do Viradouro. Mais um enredo feminino passando na avenida, de mulheres que formavam uma poderosa irmandade de guerreiras moduns. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. A iluminação embaixo do palco, o elemento cenográfico azulão, joga os tons de azul quase na comissão de frente. A Priscila tá aí com esse vestido de franja na frente, trazendo a tribo das guerreiras, dando pé. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Muita inteligência, com fé, armas implacáveis e espiritualmente invencíveis. Comissão entrando no júri, coreografada pela Priscila Mota e o Rodrigo Negri, que são os revolucionários da última década, desde o segredo transformaram a comissão de frente nesse espetáculo grandioso e cheio de efeitos para abrir um desfile. A luz branca destaca perfeitamente o malé no chão. Temos a pipoca e a velha sacerdotisa no meio. Em falta dela as mulheres jovens com as lâminas na mão, as agurgis. A escola foi buscar autorização para o enredo. E a gente viu ali como os busos foram jogados e aí alafiou. 16 busos ficaram abertos para cima com autorização total, 100%. Ai, eu amei a serpente deslizando pelo chão da sapucaí. É tão retáculo, hein? O efeito disso na avenida. E a serpente saiu ali daquele ninho, né? Que é o tripé, né? É. Olha. Baixo do chacinho. E ela continua. Muito bem feito. Os integrantes subiram na alegoria e a serpente continua à frente. Agora a alegoria avança para a frente do júri para fazer só a encenação no alto. Já não são as guerreiras, já são seres, patos. Essa comissão de frente da duradoura que a gente viu ali fazendo culto à serpente, o primeiro socorro, exibiu o ritual de recrutamento e preparação dessas guerreiras da costa da mina. Uma sagrada conexão entre terra e céu. Já temos uma mulher serpente ali, sempre. E coreografia espetacular, hein? O efeito disso é lindo. E essa cerimônia de recrutamento fundamental para a continuidade da coisa. E sobe a serpente mordendo o próprio rabo, símbolo do infinito. Olha o arco-íris. Fazendo a conexão entre a terra e o divino. Olha. E o uso da luz, hein? O anel. Fazendo o grande arco de fronte do júri. Um espetáculo. Porque se você contar que o balé das guerreiras há serpente deslizando no chão da sapucaí. Um luxo. Por falar em luxo, Julinho e Ruth. Eles que estão fazendo uma saudação ao espírito das cobras e à energia da serpente tão feita. Saia em tabuleiro reto, várias camadas de penas. Não é saia que chora, a saia chorona das penas que caem. Ela é reta. E uma cobra enrolada no quadril. Estão na costa e no quadril. Desce lá do pescoço. Julinho e Ruth completaram 50 anos dançando em altíssimo nível, como a gente pode ver. Ele é o único mestre em sala que ganhou quadros no darte de ouro seguidos. Dançou com Vilma Nascimento no começo da carreira. E a Ruth é uma porta-bandeira que já ganhou título por três escolas diferentes. Também muito experimente. Ele traz a serpente na casaca dele, passa pelo ombro e vai para trás. Os tons da capa combinam com as camadas de penas na saia dela. O Milton e ela roda e ele vai atrás dela, né? Ele segue o cortejo atrás de onde a porta-bandeira dele vai. E ele flutua, né? Ele levanta a perna e vai numa só. Ele tem um bastão na mão que é característica da dança dele. Ela é uma diva. Fazem a cobra nos braços. Agradecem. Por fim, os apresentadores avançam para agradecer a atenção e dão a nota. Sensacional a apresentação dele. De tudo, desde a comissão até eles, dá tudo nota fabulosa. Aliás, esse ano estamos vendo muitos casais com as fantasias sem as cores das escolas, né? Mais a serviço do enredo do que da escola. Variando muito as cores. Era uma tradição, né? O casal vir as cores da escola, né? A cabeça dele e dela, serpentes azuladas, fininhas. Eles não param, meu amigo. Saíram do júri, mas não querem saber de parar de dançar, não. Os guardiões da porta-bandeira se retirando e a ala. O reino de Aladá contra Ruidá. Esse setor não trata da divinização, como a cobra foi divinizada. Era uma guerra entre essas duas nações. O Idá era a mais forte. Elas eram de Aladá. Elas precisavam conquistar o Idá. O Idá é essa parte laranja da ala e do outro lado, do lado verde, Aladá. E agora, um tripé, né? Representando a energia da vitória. Que enrola a serpente sagrada na coroa da viradora. O que é essa frase do samba? Pra vitória da viradora. Nesse desfile da viradora, a cobra protege a coroa da escola. E as armas ali na prazeira que a gente vai ver, na alegoria, representam a união entre a coroa e a serpente. A serpente representa o poder real e espiritual. Temos uma serpente divina gigantesca enrolando, mas temos também a estampa de serpente na coroa. Olha aí. A coroa da viradora está estampada em serpente. Essa carreira lá em cima, eu acho que é Duda dos Cachos. Duda Almeida. Isso. A divina Duda dos Cachos, fabulosa. Linda. Esse enredo, ele nasce da pesquisa do ano passado, né? Pro enredo sobre Rosa Maria Egiptenciaca, porque a Rosa cultuava os voluntes. E é interessante ver o candomblé Jeje sendo trazido pra avenida, né? A gente tá acostumado a ver o candomblé Queto, que é onde se cultuam os orixás, e no candomblé Jeje se cultuam os voluntes. É muito interessante descobrir mais essa história através da viradora. Em cima da alegoria, Maurício Pina, num personagem mascarado incrível. O culto ao Deus serpente. Ainda estamos em África. A ala toda maquiada em tons de azul, lindíssimo. Tem os amarelos no olho, combinando com a cor da roupa. Sequência de musas fabulosas. A Jamilha, um metro e oitenta, sem salto. E é belíssima, dá serrinha. Agora, o carro abre alas. A procissão pra serpente. Ela é o vudum que faz a terra girar. As composições dançam em espirais de serpente que giram em volta delas. Que entrada majestosa da viradora, hein? Que é bastante diferente. Há uma luminosidade, é claro, alegre e coloridíssima. Usando muito esse material, como se fosse o olho de gato, né? Que reflete a luminosidade. Então tá... Uma entrada que tá fazendo vista aos olhos. E já é resultado da luz. Na sapucaí, né? Eles já estão investindo em tecidos luminosos. Esses efeitos de luz dos carros devem diminuir ao longo da escola, porque certamente ela vai terminar o desfile com o dia, claro, cara. Mãe Cleia, costureira do Marraquidão, veio de rainha africana, lheita, com chapéu deslumbrante. Desde os anos 70, na viradora, quando a escola ainda nem desfilava no Rio, só desfilava em Niterói. Na saia das baianas surgem serpentes flutuantes prontas pro ataque. Cadabaque. A charete, uma das mais belas mulheres do carnaval brasileiro. Um buracão. E na racharete é papado. Esse carro, o dois, o segundo carro da viradora, traz o simbolismo do poder feminino. Consulto e faca, o oráculo do povo africano. E essa bandeja de Fá e seus burros carregam a bandeira da viradora pra representar um amanhã de luta, de vitória. Como disse o Escobar, a lafió, é a palavra que indica caminhos abertos, de acordo com o oráculo. O Ifá é o destino. Quem pergunta ao destino é o oru milagre. Quando jogam, jogam na tábua, o opon, o Ifá. Você joga os búzios e a lafió, quando todos eles estão virados abertos, então o jogo da viradora é a lafiado. E é muito interessante, porque é como se já houvesse essa previsão de que a viradora o faria a homenagem. A viradora é o rio da serpente, jamais tente o nosso lugar. A viradora é o rio da serpente, jamais tente o nosso lugar. A hombo foi meu pai, a hombo foi também, destila seu axé, na alma e no foro, derrama nesse chão a sua proteção. A vitória da viradora é o rio da terra. A hombo foi meu pai, a hombo foi também, destila seu axé, na alma e no foro. Quando alujá, a sua proteção é a vitória da viradora. Eis o poder, eis o poder virador. Tem frase melhor que vou poder te cantar, né? É a vitória da viradora. É a vitória da viradora. Eles não cantaram, eles gritaram, né? A paz. É a vitória da viradora. Dá muito sorte, cara. Já encha pra gente aí, pretinho? O Lepim, até respondendo. O Cissa, quando a gente colocou, ele explicando o que ia fazer, falou o que ia fazer. Isso é o quê? É uma cumba. Uma cumba. Levada de umbanda. Agora o Jexá. Tô com o Jexá. Tô com o samba. Tudo a cabeção. Tudo a cabeção, vai ser. Essas espirais são interessantíssimas, né? Essa noção da serpente de que não tem nem princípio, nem fim. Tudo é circularidade, né? Tudo é continuidade. A serpente mordendo o próprio rabo. Tudo a cabeção. Sagrado do meio do chão. Todos se subespeitam. Trabalham a fé e os tambores a Deus. Vamos lá, vamos lá. É a nave ou é a nave ou é a nave ou é o nível da serpente. E é uma responsa tocar esses atabaques aqui no samba, porque eu conheço alguns orgãs da Casa de Pobum. Trabalhei com dor já. Os índios, os jexos, os caras são altos, altos, altíssimos. Então é uma responsa tocar atabaque falando da casa deles. Mas a Piratouro está correspondendo em altíssimo nível às demandas de um enredo seríssimo, sagrado e valente. E a gente viu agora há pouco ali o primeiro setor todo apagado, né? Quer dizer, aproveitando aquela luminosidade dos tecidos que vinha desde a comissão de frente até o final do primeiro setor. Eu adoro essa ala que tem esse esqueleto de cobra de uma ponta a outra. São ossos fazendo a forma. Ai, que lindo. Que lindo elefante. São fantasias chamadas de totes. São estuxauas. Trazem Fauna e flora Muitas lances e muita guerra Caçar os elefantes era uma prova de coragem, né? Para as guerrilhas Grandes caçadoras de elefantes E do pó do marfim elas faziam o feitiço Pelos apitos Vem de novo aí Só um Vem de novo É a bossa, mas ninguém descansa, né? De novo Outra voz Escola que quer ganhar Escola que vem pronta Diferente, não voltou no repito Voltou no violão, né? Voltou no violão O que vai aqui na frase, né? Pram, 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 pram surra Olha, passou a manada de elefantes E vem o mala coreografado, olha aí Mais uma escola que respeita o enredo Mais uma bateria que respeita o enredo E coloca o andamento Mas não é o andamento do Cícero A gente conhece o Cícero É verdade Respeitando o enredo Respeitando a escola No ano passado já foi assim Com a roda de Cícero Até o samba pediu um pouco O samba pediu um pouco Todos se subspeitam Todos se subspeitam Amam com a fé E os tambores de Deus Vamos lá Era barbiou Era labiá É o rio da serpente Trava a gente Era labiou Era labiá Com o rio da serpente Preparado pra lutar Arroba o banho pai Arroba o banho também Estima seu axé Na alma e no curo Respeitando o enredo A sua profissão A vitória do milagô Arroba o banho meu pai Arroba o banho também Estima seu axé Na alma e no curo Respeitando o enredo Respeitando o enredo Que dá uma equilibrada Maravilhosa Traz um brilho Brilho Uma dessas vozes Feminina é a Débora Cruz Sobrinha de Arindo Cruz Filha da Simar E outra é a Mahara Está amanhecendo Mas Escobara Apesar disso O carnaval carioca Ainda não consegue Ter mulheres Como puxadoras principais Das escolas de samba Ainda é uma barreira Está faltando isso aí Está faltando demais O carnaval de São Paulo Já evoluiu nesse sentido E o carnaval do Rio Continua tendo somente homens A gente viu a Vicky de Fora Esse ano Uma excelente intérprete Que estava acompanhando O pai ali E apoio E a gente viu O que ela é capaz De fazer nessa avenida Gente, essa é Luana Bandeira Grande, grande Passista E ela vem No Mala Coreografada Que são as guerreiras Que fazem o pó No marfim A feitiçaria Chegam as panteras Que simbolizam a força Dessas guerreiras Essas guerreiras minu, né Milton? A referência é aquele filme Estrelado pela Viola Dave Mulher Rei Ali a gente vê Quem eram as guerreiras minu Esse carro Ele é uma síntese Do setor Que a gente está vendo agora Destacando a bravura feminina A gente dá aquelas provas De preparação Que aconteciam Para as batalhas Conhecidas como as guerreiras Agoges Agoginhos Eu não estou enganada, Léo O filme tem uma parte Com os espinhos Tem uma preparação Com os espinhos As guerreiras As verdadeiras Desenvolviam essas estratégias De camuflagem Entre os espinhos Um dos treinamentos Era passar por esses arbustos Quem conseguia Estava provando Sua coragem ali O arbusto de espinho O europeu Não entra nele Por causa das roupas Engata Então ali dentro Dos espinhos Elas conseguiam Atacá-los facilmente Eu convido você Perdeu alguma coisa? Não criamos pânico Você pode entrar lá No Globoplay Que vê na íntegra O desfile que você Quer ver de novo Ou que você perdeu Olha lá A sua disposição Eu estou encantado Com essa imagem da Égile Ali em cima do elefante No carro E essa ala Chamada de O Mar Memorial de Ludovina Legal a gente Falar sobre a Ludovina Pessoa Ela ajudou A revolta dos Malês A maior revolta De escravos Que aconteceu no Brasil Em Salvador Em 1835 Acabou mobilizando 600 escravos Em busca E a Ludovina E a Ludovina E a Ludovina Valci Pelé O Grande Presidente da ala de passistas Gente, e agora? Quem vai ganhar o carnaval, né? Ai, Vivi de Assis, a fascista Do nanismo Dá-lhe, Vivi Mostra Vai ter sarrada no águia? Dança muito Olha aí, ó De vida Passista É te chamando Coro Nessa parte Eles tocam mão Mão mesmo na pele Naquela parte de baixo Eles tocam foguida vir São aquelas duas paquetinhas De bambu De árvore Cale de árvore Sacistas de Niterói Se acabam E aí tá o Tiaguinho Mendonça E a Amanda Pobletti Segundo casal de mestre sala E porta-boteira A dupla tá simbolizando as lutas Pra libertar os estravizados Já foram primeiro em várias Alguma de escola Tiaguinho me lembro Na Imperatriz Leopoldinense Por muito tempo Amanda na Vila Isabel E também na São Clemente Pobletti São Clemente, verdade E atualmente são o casal Da União da Ilha E essa saia com marfins E dentes saindo Tá lindo O União da Ilha Que tá na briga pra subir Tá na briga Tá na briga Ali embaixo a briga é pesada União da Ilha União da Ilha Império Serrano Estácio de Sá Unidos de Padre Miguel A estonteante Érica Janusa Identidade Viradouro Deu certo Ela Na escola Eles se gostam Arrasadíssima Com meu parceiro Meu amigo José Júnior Ó Pro Reg Olha o Cissa aí Cissa quer cria aqui do lado Aqui ó Aqui do nosso lado Aqui Você vai se testar Já que estamos nela A bateria de mestre Cissa Aí Ó o Marcelinho Calil aí O cara que pegou a Viradouro Lá no acesso Sofrendo E levantou As bola legal Acabou o sofrimento Ele e o pai Presidente de honra Marcelo Calil E hoje a Viradouro É a líder do ranking da Liga Que conta os últimos Cinco carnavais Tá lá E vai continuar E vai continuar Bem a peça É É gente Amanheceu Aqui na Safucaí Hein Cinco e trinta e dois Da manhã Cadê a Viradouro Vander Pires Trinta anos de carreira Vander Pires Não deixou A gente vê o topete Dessa vez Menino Ele passou Vê quanto vai Pô Deus Eu nem reconheci O Vander Pires Eu olhei e não reconheci O cara das duas escolas Que passaram aqui Nesses dois dias Ele cantou Oito Oito O Vander já cantou Em oito Escolas Mas o gosto do acesso E em São Paulo também São Paulo Dez no Rio É um craque né Eu sou muito fã De Vander Pires Eu também sou Escobar inclusive Consegue imitar muito bem o timbre O papai Mas o que é isso Que a Nossa Senhora Seis da manhã E eu levando sustos Nessa Só não imita o topete Não o topete eu vou ficar devido Esse é impossível né Segundo o grupo performático Da Viradouro O voo do pássaro misterioso Ludovina era uma autoridade religiosa Livre Eu não vou ver E os sabores Eu não sei 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 Quanta beleza Nesses altares móveis Essas alas A improta Dançarina divina Pregando tudo no Zirigitum No meio da avenida Dali Glória Representando fogo Que forja o ferro Transforma em armas Enquanto Achei fogueta Tá adequado Tá adequado ali Olha esse carro todo vazado Feito pelo Tarcísio O voodum da Ludovina É o que é sincretizado com o Ogum Então é o orixá que o elemento principal É o ferro Então ele fez esse carro Utilizando o ferro velho do barracão Prego Muita coisa que ele pediu aos ferreiros do barracão Que reunissem pra construir esse carro Traz uma estética totalmente diferente Pro carnaval dele Só que os pregos tem um metro e cinquenta Gente Então se você chegar perto Você vê que são varetas gigantes De Ogum Uma entrelaçada na outra Tem uma escala monumental De ferragem E aí as adoradoras do voodum Da serpente Tem que sincretizar Então elas migram Pra outras religiões Porque elas dizem Que uma religião não apagará a outra Então quanto mais mulheres De várias religiões se juntarem Mais elas conseguem auxiliar Os grupos necessitados Não é lindo? É lindo As fés não se excluem Elas somam para o bem da humanidade É o cruzamento dessas fés Santos dos altares E budum E a fantasia trazendo as serpentes Com os elementos católicos Muito interessante A representação desse secretismo O terceiro casal de mestres de sala E porta-bandeira na avenida João de Oliveira João de Oliveira E Duda Matins E as guardiãs do terceiro casal representam aquelas senhoras da fartura Duda-v analys Em Duda Matins A água e a água e a água e rir Ando de violência E se fer nada Doutor João Helder, numa roupa de paizão e pavão branco albinos, lá no alto do assentamento. Esse tripé é fortíssimo, né? Ele faz uma releitura da última ceia do Davi. É uma das imagens mais fundamentais do cristianismo. Que traz ao centro a Ludovina, rodeada por outras doze sacerdotisas que representam essa dinastia do culto aos vodos. Lá na frente do tripé, as esculturas com elas. Eita! De novo, hein? Já passou na portela e tá voltando aqui a Irmandade da Boa Morte. O Pacto de Mulheres Ser crentíssimo para ajudar a humanidade. Irmandade no samba. A escola de samba também seria uma irmandade. Que as pessoas se apoiam, onde a negritude encontra a identidade. A sua competição, a animação": A Mussom... Energética... Era a klassista, virou muça... A mistura dos ant usefulidades com os altares... Fica policístico com o complexo. 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 Enfim, os elementos que fazem parte, elementos naturais que fazem parte dos cultos. Sem água e sem mato, o Gede não sobrevive. Belinha Delfim, além de super fascista, designer de moda de carnaval. Sem água e sem mato, o Gede não sobrevive. Dona Thalita Monassa foi mulher de José Carlos Monassa, presidente da Viradouro nos anos 80, 90. 2000, a grande damba de Niterói e a filha dela, a Suzy Monassa, ali embaixo. E foi presidente da escola. A gente vê ali nesse carro lideranças religiosas, né? Do candomblé Gede do Rio e da Bahia e ao centro a Gabeleira. E o amanhecer no Rio e do Chão. Belíssimo. Último carro da Viradouro, o sagrado terreiro cósmico. O planeta Terra é terreiro. Compramente dito. E a frase linda deles. A água no último carro, né? Trazendo o verso do samba que diz Derrama nesse chão a tua proteção Para a vitória da Viradouro. Esse desfile, né? Essa travessia dessa ficaria em direção ao mar. Fazem parte do ritual para relembrar o legado ancestral, as referendas, dos rotunos. Representa uma memória que nunca se apagou na árvore do espacimento. Pronto plantado na entrada do porto de Iudá. Simbolizava, simboliza ainda a partida da população negra centralizada. Com rainha, Ludovina Pessoa, elas vivem. Mais um enredo da Viradouro celebrando mulheres, né? Viradouro que já falou de Tereza Benguela, de Bibi Ferreira, de Anitta Garibaldi, de Rosa Maria Givicia, das ganhadeiras de Itapuã, uma tradição da escola trazer a força do poder feminino para a avenida. Que tá de parabéns. Velhíssima escola. De novo, né? É a maior regularidade, né, dos últimos anos. A escola que sempre vem para disputar título desde 2019. Sempre vem para as cabeças. O divino maestro Cissa. Maravilhoso. Sofimou demais. Jorra água na última alegoria. Mulheres, esculturas lindas segurando as oferendas. Tive a impressão que a bateria nesse segundo recuo deu uma esquentadinha para sustentar o final do desfim e não deixar o horário, a poeira baixar. Deu uma esquentada, acelerou um pouquinho, deu uma esquentadinha. Precisa às vezes, né? Precisa, o horário. E o mestre sente a temperatura ali, né, Pretinho? E aí, parado, ele consegue botar do jeito que ele quer. Música E uma imagem, ela é do Rio de Janeiro, da Bahia de Guanabara, Cristo Redentor. Mais uma vez para você. Casamento bom de Vanderpires com Cissa, né, Pretinho? Um com 36 anos de avenida, outro com 30. Não tem como dar errado. Segundo momento, show. Todos isso respeitam. Eu vou com a fé. E os tambores já me alocê. Vamos lá! É a navião, é a naviá. É o ninho da serpente, jamais tem. É a naviô. É a naviá. É o ninho da serpente, preparado pra você. Arruma, vai, meu pai. Arruma, vai, meu pai. Destinação ao chefe. Arruma e no foro, deva a manéção. A sua proteção, a vitória da vida, bom. Arruma, vai, meu pai. Arruma, vai, também. Destinação ao chefe. Arruma e no foro, deva a manéção. A sua proteção, a vitória da vida. Salve o Rio de Janeiro, salve o Carnaval, salve a Viradouro, com essa serpente, com essa outra e várias outras, efeitos incríveis, desfile luxuoso, enredo bem contado, lindo, lindo, lindo desfile da Viradouro, mais um desse ano de 2024, e você acompanha imagens que marcaram essa beleza de desfile da Unidos do Viradouro. De volta aqui para o nosso estúdio Globeleza, com a Viradouro presente também, vamos começar, Escobar? Vamos começar por aí? Então vai. Pode ser aqui pelo casal, Mestre Sala, Podra Bandeira, que tanto encantou o Milton com essa roupa representada à serpente, e essa cabeça cheia de serpente também, que liga. É, gente, a nossa fantasia representa o movimento da serpente. Mais um presente, junto com esse rio maravilhoso do Mestre Tarcísio Zanon. E ali, durante a dança, os braços também faziam o papel da serpente. Ouviu, diretora artística, Juliana Mezziar. Você que pensou em tudo isso. É, a gente quis representar o movimento da serpente, então, assim, não à toa, o Julinho entra rastejando, e a Ruth entra com essa força que ela tem na dança dela girando. E é isso, eu espero que a gente tenha emocionado e representado aqui todo o povo jeje. Deu certo. Deixa eu ver aqui para o ladinho dele. Quero só agradecer, primeiramente, a Deus, pelo desfile que nós fizemos. Agradecer a nossa equipe, Juliana, Alexandre, todos os nossos filhos, Jorge, Pedro, Caio, Pilar, Vanessa, Bruno Germano, toda a nossa equipe, a nossa presidência, a nossa gestão, que não deixa faltar nada na estrutura. A minha mãe, que está na arquibancada, no Setor 7, assistiu a gente no segundo jogador. E a família da Ruth também, que está lá assistindo. Enfim, então, assim, agradecer a família. E eu pedi tanto a Deus que a gente fosse instrumento dele, né, na nossa passagem na avenida. E agradecer aos B100, né, que nos acompanharam. Eu tenho certeza que o Papai do Céu nos abençoou juntamente aos B100, aos orixás da Ruth, aos meus santos, para a gente fazer um desfile memorável. Eu falei para ela, a gente vai fazer um desfile memorável, porque esse enredo contra a intolerância religiosa não é à toa. A gente está muito feliz de participar de uma maneira alegre, da forma como o Tarcísio contou uma África alegre, colorida, feliz, mas com muito respeito à religião dos B100. E conseguiram, conseguiram, né, Escobar e Milton? Milton, vamos falar de comissão. Super conseguiram. É o seguinte, vocês, sempre esperados, cobradérrimos, e cobradérrimos, cobra, 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 cobra. Mas vocês entregaram tudo, queridinhos. Era um luxo, uma beleza, uma leitura, porque o efeito, ele não acaba com coreografia, com dramatização. Então, parabéns, ouviu, 10, nota 10. Obrigado, Milton, obrigado, gente. É tanto esforço, né? Tantas noites sem dormir, tanta abdicação de tempo de filho, de família, de tudo. Mas vale a pena, né? A gente passa 35 minutos na avenida, a comissão de frente. E são meses de trabalho, né? Eu acho que quando chega esse feedback, a gente vê a galera reagindo, entendendo a nossa mensagem. Aí eu acho que vale a pena, né? Irmã, a tribo e o cobrão ali, dando close. Só aquilo já era o espetáculo. Aí sobe todo mundo e começa uma outra loucura. É, a gente quis fazer uma brincadeira da terra pra cima, né? Da terra pro céu, o que é terreno, a divindade. Então, a gente vem rasteiro e termina com a cobra, que é o símbolo do enredo, mordendo o rabo, que é o símbolo do infinito, do movimento, da continuação, né? Uso da iluminação, né, Escobar, quando forma o arco-íris. Uma coisa deslumbrante. É, deslumbrante. E aí tem a mulher cobra, aparece aí cobra, dá uma dançada, faz uma malu... Nossa! E a grande sacerdotisa do chão, né? Bate teu cajado pra firmar o treco. E o genial Tarcísio Zanonco. Já pode dar o seu testemunho, sua opinião, Milton, sobre o desfile da viradora? Então, perfeito do início ao fim. A história bem contada, o enredo claro, a beleza estética, plástica. É uma coisa que vai enchendo os olhos e vai emocionando. E a musicalidade, a força do enredo. Olha, menino, tu tá candidatíssimo ao título 2024. De novo! Uau! Virador! E o que samba? E o que samba essa menina do teu lado? Ai, Vivi! Deixa eu dar o microfone pra ela. Vivi, pegue o microfone. De onde vem a sua força? A força vem da minha família, do meu filho, da minha neta Elema, de todo mundo que olha pra mim e vê como um autoestima, como uma mulher poderosa, que eu quero, eu consigo e eu vou. E a pequena notável é? Pequena notável que todo mundo percebe. Maravilha! Agora vamos ouvir o Tarcísio. O Tarcísio, eu vi você. Ele chegou aqui, Milton. Aí olhou pra Priscila e fez assim, ó. Que a cobra deu certo. Ela ficou legal, certeira. Você sabe, Escobar, Milton, todos aqui, que esse enredo é um enredo necessário, né? Ele nasce de uma forma muito intuitiva e com uma missão muito grande, né? De desdemonizar a figura do Vodum. Mas assim, eu preciso agradecer essa equipe, toda a minha equipe da Viradouro, porque esse carnaval a gente construiu muito junto. A Priscila sabe, a gente sempre conversando, todos, todos da equipe. E aos nossos presidentes, né? Que cuidam da gente com muito carinho. É uma gestão muito humana. E a gente tem essa chance de trazer arte, de trazer cultura e de mostrar o nosso melhor. Eu acho que é isso que ele nos tem proporcionado. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado ao mundo do samba por nos dar essa oportunidade. E você, ainda de quebra, teve, você e a equipe, a escola, vocês tiveram uma experiência espiritual muito forte. Antes da construção, né? Do carnaval e tudo, quando vocês foram pedir a autorização pra fazer o enredo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Darcy. Então, nós estivemos no Bogum, né, pra saber se a gente poderia fazer o enredo, né, e pedimos a mãe índia pra jogar. E os búzios alafiaram. O que é o alafio? É quando todos os caminhos se abrem. E ainda não foi só isso. A gente desceu da ladeira do Bogum e apareceu um arco-íris. Então, não tinha como não fazer, né, Milton? E aí a gente fez esse enredo. E a gente vê que a Marquete Sapucaí tá muito feliz com essa história. É, e nós também estamos. Vamos ver um pouquinho lá fora, como é que tá essa chegada da Viradouro? Agora imagens ao vivo pra você. Viradouro se aproximando aqui do final do desfile. Uma hora e cinco minutos. Eu vou ser repetitivo ainda bem. Vai ser tranquilo a chegada da Viradouro aqui, sem problema nenhum. Sem dramalhão. Vai ser bem tranquilo. É uma emoção que a gente não gosta de sentir. A escola tendo que correr aqui. Escobar, o que é que não vai ser tranquilo? O que é que não vai ser tranquilo? Não, não. Vai ser tranquilo. O que é que não vai ser tranquilo? O que não vai ser tranquilo é a disputa do título. O Jury. Pois é. O Jury tá frito. Quem ganha? O Jury vai ter bastante trabalho. Quero agradecer a Helena, a netinha da Ruth. Ao Nelson Pacheco, nosso professor de contemporâneo, que colabora muito com a Juliana. É assistente dela. A Tatiane Moreira. Amparo, perdão. Que nos deu aula de matrizes africanas de dança. E também, e é o ateliê do Fernando Magalhães, que confeccionou essa roupa maravilhosa, feita, desenhada pelo Tarcisma. Meu amor, a lista de agradecimento é gigantesca e vai fechar o portão. Atenção, carro de som passando. Ui, quanto tempo em Escobar. Uma hora e seis. Uma hora e seis. Tá ótimo. Gostar. Viradouro dando show de harmonia e cronômetro. Vai passar com folga. Vai. E olha aqui, entre o carro e a grade azul, vai sair o carro de som. Tranquilaço. Carro deu uma paradinha, mas... Tem uma galera meio distraída ali na frente. Pafete. Começa a fechar o portão da 12ª escola a desfilar. Cronometragem perfeita. Olha, eles pularam juntos, Marcelão Calimbo. Viradouro. Uhul, agora sim. Parabéns, viu? Muito lindo. Portão fechado. E Erika Januza tá aqui com a gente no estúdio. Da festa para a Erika Januza. Ela, vou te contar, é uma rainha que interpreta, entra na personagem. Impressionante. Entra com tudo a serviço do enredo, a serviço da escola. Vem pra cá, meu. Tô conversando com a Erika. Parabéns. Muito obrigada. Que beleza. Que luxo. Obrigada. Estamos todos em êxtase. Fechar o canal é muito bom. O Viradouro gosta. Fechar com esse amanhecer, acho que é um privilégio. E você, você encena muito bem, né? Tu encena. Eu gosto. A guerreira. A cada ano eu gosto de realmente mergulhar. E tem que trazer um pouco, né? Do lado atriz. Claro. Pro enredo. Mas esse enredo foi um presente. Mas você queria... Falar de guerreira. Meu carnavalesco é uma bênção, né? Me dá o personagem e eu vou. Cadê ele? Tá? Cisa é maravilhoso. E falar das guerreiras minores, falar do kudum, esse respeito ao kudum serpente. Mostrar para as pessoas, trazer luz para essa religião. Eu adoro trazer conhecimento. O carnaval a cada ano traz conhecimento de um tema diferente. É cultura, né? Por que choras, ritmista? É muito gratificante ver se a escola não é a escola dessa vida. Então vamos para o Zirigdum, Erika. Vamos, vamos, vamos acabar assim. Muito obrigado às escolas de samba do Rio de Janeiro. Obrigado, Karine Alves. Obrigado. Muito obrigada, compadre. Muito obrigado, Leonardo Bruno. Muito obrigado, Cristina Serrinha. Muito obrigado a você de casa. E com a gente aqui, madrugada dentro, curtindo o carnaval, dentro de sexta-feira em São Paulo. Eu já convido você, a do desfile das campeãs, ao vivo na Globo, a mesma equipe. E eu conto muito com a sua companhia. Obrigado, gente. Ainda tem carnaval no sábado. Até lá. Tchau. A gente vai se ver na Globo.